It's hard to breathe, but that's alright It's hard to leave that like and comment on where you're watching this video And if you like the video, just subscribe to the channel I would like to leave that like again, but subscribe to the channel too So, first tip is to be a lion I want you to train in CS rankeado and in Contra Squad Why do I say that? Because there is for lions, right? So, if you're not a lion, you start playing CS rankeado Bastante CS rankeado and Contra Squad Why? Because there is a rush, right? So, there you are going to train what? Your rush So, man, you're going to train your rush So, you won't go there, mortally You're going to go with this story of being matando 1, 2 by the time in CS rankeado Because CS rankeado is rush, right? So, you have to be able to be killed You have to be able to go with your enemies Sem medo, sem pen, sem nada Like a lion, like a lion? Like a gazelle, like a lion It's like you can play with your enemies meu amigo da matava da bala e dessa forma tá ligado você vai jogar bastante porque isso vai começar a fiar o seu rosto entendeu você vai ser um rosto melhor você ser um rosto do melhor você vai ser um leão qualquer partida se você joga campeonato que eu acho que eu vou jogar campeonato eu só gosto de pegar aquele mestre insano entendeu então vai te ajudar bastante tá ligado mas uma dica é você não ser um jogador afobado tá ligado você não pode ser um jogador fobado você tem que ficar tranquilo para você ser um jogador tranquilo você tem que começar a jogar é também é só o versus do tá ligado quase que trava mais no trabalho é começa a jogar só o versus do porque vai te ensinar ser um jogador mais tranquilo mais calma porque vai ser vai tipo no começo vai ser complicado mas depois você vai ver que vai surgir efeito você vai evoluir sim bastante eu vou ler bastante sim cara você tem noção antes eu jogava muito solo só sol só sol velho aí da vida só que ninguém quer jogar comigo aí eu comecei a jogar solo versus do cara eu melhorei evoluir muito tá ligado no jogo eu evolui muito mesmo se você quer evoluir bastante em tudo cara em tudo mesmo eu aconselho de coração mesmo de coração a você começar a jogar solo versus do começou a dar muito é porque você tem que botar metas durante o jogo tá ligado tá dando muito buiá no solo versus solo começa a jogar solo versus do mas tá dando muito muito buiá no solo versus do começa a jogar solo versus quad tá ligado vai deixando as coisas mais difíceis quando você for for ver você vai tá iguais com os jogadores profissionais entendeu matando muito em qualquer categoria das partidas ligado solo versus do solo versus quad c s contra squad x1 tá ligado tudo isso te ajuda tá ligado mais uma dica insana para você mais uma dica insana é você jogar bastante x1 tá ligado mas não x1 com gelo infinito tá ligado que nenhuma das partidas vezes quando você for jogar uma batida séria tipo um arranqueada um camper você não vai ter um gelo infinito tá ligado então você tem que evitar jogar com gelo infinito tá ligado começa a jogar x1 mas não com gelo infinito entendeu é vai lá joga aquele x1 mas aí que você vai fazer você vai chegar vai chamar o seu coleguinha para chegar para chamar para eita eita só que tá meio gaguinho hoje você vai chamar aquele seu colega para um x1 insano entendeu mas você vai começar a jogar só de armas de um tiro porque porque as armas de um tiro são as armas são as armas mais apelona mais forte do jogo se você reparar as armas de um tiro são as mais forte a gente ganha quatro é 200 de hp a arma de um tiro dependendo da arma quando bate na cara no coco a arma que dá menos dano no coco é a cá que é 210 uma bola a vida toda tá ligado você tem 200 de vida só você não dá um tiro de 210 na cabeça de um inimigo já era pois já era tá ligado jogador e mano as armas de um tiro são mais forte então você tem que começar a aprender a se especializar em jogar com usar com as armas de um tiro traga se você pegar esse verde cara é 310 cara não no coco se você acertar o corpo do cara 310 315 300 entendeu se você vai fazer um tiro mais mais cagão que você dá é 300 de dano no coco entendeu então as armas mais fortes do jogo você tem que começar a jogar com as armas mais fortes do jogo entendeu e mais uma coisa cara mais uma coisa vai começar a treinar também e no treinamento com as armas que você mais gosta de jogar entendeu porque você vai se especializar com a arma de um tiro e também com a arma de que você mais gosta de jogar entendeu jogador porque isso vai te ajudar muito em tudo cara você você vai se especializando também com a arma que você pode jogar porque aquela arma ali você vai ter certeza que você vai vai dar capa aquela arma ali você tem certeza que vai tirar bastante dano do seu inimigo tá ligado mas uma dica também cara é você parar de ficar trocando sensibilidade tá ligado eu tô passando várias dicas braba aqui cara então desce aqui embaixo e desde aquele lá que pode ajudar muita gente tá ligado então encontre sua própria sensibilidade entendeu jogador que você vai melhorar muito porque não adianta eu ter uma sensibilidade passar por você o nobru passar a sensibilidade para você qualquer pessoa passar a sensibilidade para você que você não vai puxar a capa da mesma forma porque a gente pode puxa de uma forma e você de outra entendeu você tem que encontrar sua própria sensibilidade e se você quer encontrar sua própria sensibilidade para virar um leão eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino você encontrar sua própria sensibilidade tá ligado jogador então mano não perca tempo brota lá no vídeo que vai te ajudar muito a virar um leão jogador brota lá no vídeo e queria